É possivelmente o mais importante sociólogo, cientista social que o Brasil teve e ele se situa entre os grandes cientistas sociais mundiais. A USP é a maior universidade pública do Brasil e daqui saíram alguns dos mais importantes intelectuais do país. Esse é o caso de Florestan Fernandes, sociólogo, escritor e político que marcou época aqui na FEFELESTE, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele vem das franjas inferiores das camadas populares. Por isso que ele dizia que ele era um desenraizado. O que ele pensou sobre a construção da moderna sociedade brasileira está profundamente entretecida dessa experiência social que ele teve desde o nascimento e isso construiu uma ciência social muito original. Para entender o Brasil, eu preciso entender a escravidão. Isso era central nos trabalhos dele. Primeiro, uma relação entre relações étnico-raciais e a desigualdade social. E, ao mesmo tempo, é uma relação entre isso e a construção da sociedade moderna, que, ao fim e ao cabo, é o grande tema dos sociólogos. Eu acho que o cientista pode ser objetivo, neutro nunca. Ele começa a Revolução Burguesa no Brasil, que é uma obra notável de interpretação da modernização brasileira, que é um livro de 1975, dizendo que ele escrevia um ensaio que ele só pôde escrever porque ele era um sociólogo, mas também que continha todas as esperanças de um socialista. foi caçado, deixou de ser professor da USP. Isso foi uma coisa letal na vida dele. Ele tinha uma adesão à universidade. A universidade era o projeto de vida dele. Hoje nós vimos a trajetória de um professor aqui da USP que se tornou um dos maiores pensadores do país. Fique ligado que vem mais por aí. Legenda Adriana Zanotto